As polícias civil e militar continuam à procura pelo tarado de Santa Rita. Esse indivíduo teria sido visto pela região do Vale do Mamanguape e a polícia civil já realiza diligências para tentar localizá-lo e prendê-lo. Eu vou chamar agora mais uma vez o repórter Oscar Xavier ao vivo, que vai trazer mais detalhes. Mais uma vez é com você. Boa noite, Oscar. Oi, Jamar. Boa noite novamente para você e para todos que estão acompanhando a Cidade Alerta nesta quinta-feira. Pois é, esse homem teria cometido os crimes de estupro na cidade de Santa Rita durante esse mês de março, mas ele não foi encontrado. Ele já foi identificado pela polícia civil, mas ainda não foi encontrado. E aí as investigações estão acontecendo. Há uma informação de que ele pode ter sido visto na região do Vale do Mamanguape. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero tentar relembrar um pouco desse caso. O jornalismo da TV Correio vem acompanhando essa situação desde o começo. Esse homem teria abordado duas mulheres a princípio, no início deste mês de março. No dia 9, quando duas mulheres voltavam para casa na região de Tibiri, esse homem teria arrastado à força essas mulheres para um terreno baldinho e por cerca de 40, 50 minutos praticou estupro contra essas mulheres. Foram momentos de muito terror e muita aflição. Há informações já confirmadas pela polícia civil de que uma terceira mulher também foi vítima deste homem. Ele está foragido. Inclusive, isso gerou uma espécie de revolta na região de Tibiri, em Santa Rita. Moradores da localidade querendo se organizar, se juntarem para uma verdadeira caçada para encontrar este homem. A polícia civil tem pedido calma, cautela à população para que ninguém tome atitudes que não colaborem, que não ajudem as forças de segurança. Então, a polícia tem feito um trabalho de investigação para encontrar, localizar este homem. Já se sabe que ele é um homem que já tem passagens pelo sistema prisional. Ele usava uma tornozeleira eletrônica pelo crime de roubo. Por que que usava? É que o sinal dessa tornozeleira eletrônica já foi perdido. O último registro é de Baiei, já tem um tempo. Então, este homem deveria estar usando a tornozeleira eletrônica, mas não está mais. O sinal foi perdido e ele usava essa tornozeleira por conta de uma passagem pelo sistema prisional envolvendo crime relacionado à prática de roubo. Nós conversamos, a nossa equipe de produção conversou com pelo menos dois delegados que estão aí diretamente ou indiretamente envolvidos nessa investigação. Um dos delegados é a doutora Sileide Azevedo, que é a delegada responsável pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher. E a resposta que ela deu à nossa equipe de produção é de que não poderia conceder entrevistas nesse momento, porque a investigação segue em sigilo, faz parte do trabalho de investigação essa questão do sigilo, mas ela garantiu que todos os esforços estão sendo empenhados para que este homem seja localizado o quanto antes. Sobre a informação dele ter sido visto no Vale do Mamanguape, nós conversamos com o doutor Silvio Rabelo, que é o delegado responsável lá pela região do Vale do Mamanguape. Essa informação chegou à nossa equipe de produção e foi confirmada pelo delegado, que nos enviou um vídeo falando sobre essa situação e é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Por favor. Está circulando que o estuprador de Santa Rita, já indiciado em vários inquéritos policiais naquela região, se encontra aqui na região do Mamanguape, é possível. Sim, nossas equipes estão de prontidão. Peço a todos que liguem, caso tenham alguma informação, por 197 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar, que as equipes tomarão todas as providências no intuito de capturar esse indivíduo. Inclusive, esse indivíduo já foi preso há cerca de um tempo atrás pelo crime de porte de arma de fogo e havia naquela oportunidade sido recolhido a um dos presídios aqui do Vale do Mamanguape. Enfim, a gente se encontra na diligência e qualquer informação avisar a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Se, por ventura, nós conseguirmos capturar esse indivíduo, ele responderá na forma da lei preso e a Polícia Judiciária, a Polícia Civil tomará todas as providências cabíveis. Está aí. Portanto, esse é o doutor Silvio Rabelo, delegado que atua na região do Vale do Mamanguape, falando sobre esta informação de que o possível estuprador de Santa Rita, do Tibiri, pode ter sido visto lá na região onde o delegado Silvio Rabelo atua. Antes de devolver para o estúdio, João Maia e amigos e amigas que acompanham o Cidade Alerta, eu quero reforçar aqui a necessidade das pessoas que, eventualmente, possam ter alguma informação ou, se tiverem visto esse homem, que acionem a polícia imediatamente. Não adianta fazer justiça com as próprias mãos. Chegou para nós informações de que dois homens já foram espancados por pessoas em Santa Rita porque essas pessoas o acharam parecido com o tal do estuprador. Então, isso leva ao cometimento de novos crimes. Então, não é certo. Se você tem alguma informação, se você viu o homem, se ele está perto de você, não adianta você ir lá e tentar fazer justiça com as próprias mãos. Você vai acabar cometendo novos crimes e pode terminar na cadeia. Certo mesmo? É você acionar a polícia através do número 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil. Agora sim, devolvo para você aí no estúdio, João Maia. Ok. Obrigado, Oscar, pelas informações. Aliás, complementando a informação do Oscar, além de duas pessoas já terem sido espancadas por moradores de Santa Rita, que fizeram essa tremenda injustiça com as próprias mãos, casas têm sido invadidas, portas derrubadas, porque vem algum comentário de que, olha, ele está dentro daquela casa ali, está dentro daquele imóvel e tal. Aí, o que é que acontece? Essa turma invade a casa, quebra a porta e tal, e quando chega lá não tem ninguém. Mas causou, infelizmente, um prejuízo às pessoas que eram donas, então, dos imóveis. E o pior é que pessoas, conforme o Oscar Xavier já trouxe, e eu reforço aqui, foram, então, espancadas, porque erroneamente foram identificadas como se fosse lá o tarado de Santa Rita. Minha gente, deixa, deixa que a polícia vai tomar conta disso. Já está tomando conta disso, aliás. O indivíduo, o suspeito, já está identificado, já se sabe de quem se trata e, com certeza, a qualquer momento, a polícia vai capturá-lo. E, caso seja ele, sim, reconhecido como o tarado de Santa Rita, será responsabilizado pelos atos criminosos e, aliás, casos absurdos, né, que praticou contra as suas vítimas, contra as mulheres estupradas. Pelo amor de Deus, nada de justiça com as próprias mãos para não, aí, né, machucar ou até, quem sabe, né, matar uma pessoa inocente, desde que a polícia já está tomando conta do caso.